Música Dizer e perceber que cada vez tem mais carros circulando pelas ruas e rodovias brasileiras não é exagero. Em 2019 foram emplacados 2 milhões 780 mil veículos entre comerciais leves, caminhões e ônibus. 220 mil a mais que em 2018. Na avaliação das concessionárias o melhor desempenho dos últimos 5 anos. E neste período os brasileiros atestaram fidelidade ao modelo de carro. A venda de veículos novos no Brasil aumentou 8,65% em 2019. E o Onix mais uma vez se manteve na dianteira. Isso tem acontecido nos últimos 5 anos. Em 2019 foram comercializados no Brasil 241.214 Chevrolet Onix. Na segunda posição o veículo Ford Ka com 104.331 vendidos. 101.590 da Hyundai HB20. Renault Kwid vendeu 85.117 carros. Volkswagen Gol ficou na quinta posição com 81.285 novos veículos zero quilômetro no mercado. Dos 322 veículos emplacados em Cachoeira do Sul ano passado, 181 foram Onix. O cliente está bem informado hoje, como é a liderança do carro, o que o carro tem de opcional, qual é a economia, todo o diferencial. Então ele vem até a loja para conhecer. Aqui a gente mostra para ele o que tem a diferença das configurações que possui o carro, né? Faz o test drive para ele ter certeza do produto que ele está comprando. Existem clientes fiéis a marcas, mas é cultura entre os clientes percorrer várias revendas, conferir as novidades de cada modelo para só depois comprar. Wilson, que é consultor de vendas, atesta que em busca de um bom negócio, o cliente precisa ser informado sobre as possibilidades do veículo e o papel que ele vai desempenhar a partir da aquisição. O cliente quer a economia, né? Em primeiro lugar a economia. Então, normalmente é o carro 1.0, né? Hoje ele está muito mais possante, né? Um carro com mais potência, menor consumo de combustível, menos poluente, né? Então o cliente chega sempre procurando por isso. Eu quero um carro econômico. Fizemos questão dele fazer um test drive para ele sentir, porque tem muita gente ainda que pensa que um carro popular, um carro 1.0, é um carro fraco. Hoje já mudou isso aí totalmente, né? A tecnologia hoje está muito avançada e o carro 1.0 hoje tem potência, vamos dizer assim, de um carro antigo 1.4. Então ele anda tanto quanto e consome muito menos, né? Para alguns a bicicleta representa momentos de lazer. Para outros, uma ferramenta de trabalho. E é cada vez maior o número de pessoas que enfrentam o trânsito carregando grandes mochilas térmicas ou outros produtos. Encontramos Jonathan alugando uma bike para começar as entregas. Por mais que seja um valor a mais, é melhor por conta da manutenção, né? Em relação a estas e outras questões relacionadas ao novo emprego, o jovem de 17 anos já se deu conta. Há três semanas trabalhando quatro horas diárias para um aplicativo para complementar a renda, ele já sabe o desafio que é estar nas ruas. Vamos ver vários sustos mesmo. É não, tem que se ligar, né? Porque realmente está bem complicado mesmo a situação de estar andando de bicicleta na rua, assim, não tem muita ciclovia, né? Onde tem também, está bastante, a situação está bem ruim, né? Bastante buraco, elevações, tudo, né? Tiago entrega água de bike há dois anos e concorda. Que ninguém respeita o cara, né? Eles tocam por cima, mas não querem saber. É mais ou menos por aí que possível. Para quem atua como Jonathan e Tiago, a EPTC disponibiliza um curso online. Com duração de 10 horas, as 23 aulas dão orientações para trabalhar com a bike tendo mais segurança. A gente criou este curso que é voltado para a questão da segurança deste ciclista que trabalha com bike entrega. Então, a proposta é trabalhar ali dicas de segurança no trânsito e prevenção e falando um pouquinho da legislação, falando um pouquinho de manutenção da própria bicicleta e algumas dicas importantes para conviver com segurança dentro do espaço público. As inscrições podem ser feitas direto no site da EPTC. O curso não tem custo e fica acessível até o final do ano. A segunda-feira será de sol e calor no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente atua sobre o estado e traz chance de chuva de verão em todas as regiões, especialmente no período da tarde. A precipitação será irregular e em pontos isolados. A temperatura não sobe tanto, mas a umidade provoca uma forte sensação de abafamento. Porto Alegre terá sol entre nuvens com possibilidade de chuvas passageiras. Os termômetros marcam entre 22 e 31 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a mínima foi de 22 e a máxima chega aos 32. No noroeste, em 3 de maio, a temperatura também varia entre 22 e 32 graus. A unidade de conservação do Parque de Itapuã, em Viamão, reabriu ao público as praias da Pedreira e de Fora. É a primeira vez em 10 anos que as três praias do local ficarão abertas ao mesmo tempo, uma vez que a das Pombas também está liberada. O projeto de liberar o acesso será feito de forma experimental neste primeiro momento. A ideia é entender melhor o funcionamento do parque com a população que frequenta o local. O parque é um mosaico de ecossistema com uma grande variedade de fauna e flora que impressiona todos os pesquisadores, inclusive o Parque de Itapuã dos Unidades de Conservação, que mais pesquisa tem acontecendo nas diversas áreas da flora e da fauna. E além de tudo isso, desse mosaico, dessa variedade de ecossistema, dessa quantidade imensa de espécies que nós temos aqui, ele também guarda um pouquinho da história do Rio Grande do Sul, onde se passou aqui na Fortaleza dos Farrapos um pedacinho da história da Revolução Farropilha. Itapuã fica a 57 quilômetros de Porto Alegre e é banhado pelas águas do Guaíba e pela Lagoa dos Patos. O número de pessoas permitidas no parque é limitado e tem a cobrança de ingresso no valor de R$ 17,75. As bilheterias funcionam das 9 horas da manhã até o meio-dia e da 1h30 até as 5 horas da tarde. Música 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 Música